Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o eu, o seu, o nosso 24 Horas! Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir! O que? Que isso? 24 Horas! 24 Horas no Closet da Casa Nova! Quem assistiu o tour da casa da Nova Mansão Loures SP viu esse closet maravilhoso na minha casa! Gente, olha isso daqui! Enorme! Parece uma loja, exatamente! Vamos começar então, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo! Se perdeu, passa a manatura da Camila Loures, temos vídeo todos os dias! Sábado e domingo! X toda terça e sexta, não percam! Vamos lá! Euler, Junia, Lulu e JJ! E vamos começar nossos 24 Horas! Hora de tomar um cafecito, né? Tem que respeitar! O Closet, ele só é válido o Closet É o Closet, né? E o corredor que vai pra fazer xixi, tá? Então, assim ó, ali ó, a gente vai vir aqui e vai no vaso fazer xixi! Ó, minha roupa pinturada! Bacana! Ok? Entendido? Entendido! Fechou! Então tá! Acabamos de tomar café e agora a gente vai fazer o quê? Abrir presentes! É porque é o seguinte, gente, foi meu aniversário, né? Eu fiz uma festinha mais íntima, assim, mais pros meus amigos e família, né? Porque foi aqui na casa e aí eu recebi os presentes, só que aí logo depois eu já tive que ir pra BH e tal e eu não consegui abrir os presentes. Não todos, né? Eu já abri muitos, mas não todos. E aí a gente vai abrir aqui com vocês, tá? Então, vambora, vamos abrir os presentes, vamos começar! Você gosta de abrir o presente? Eu gosto, eu amo! Aparentemente a Cindy também, porque olha isso aqui que ela fez com essa sacola! Mentira, sim! Eu juro pra você que eu acordei com ela comendo, ela tava revoltada! Ela puxou e abriu a sacola inteira, olha isso aqui, gente! Que loucura! Hum, que lindo! Que lindo, lindo! Amém! Top! Ó, esse aqui, ó, esse aqui eu já tô usando, gente, esse aqui, Marcelinho que me deu, da Swarovski. Olha que lindo! Muito bonito! Hum, chique! Esse eu vi, esse é lindo! Cuidou! Olha isso, gente, é uma calça da Glow Shine, que é uma marca muito top! Olha isso aqui! É isso, olha que lindo! Olha a rasteira lá atrás! Muito top, né? Stylizaça! Amém! Vou pegar uma câmera pra sua pulseira! Que legal! Gente, eu tenho essa pulseirinha, né, da Vivara, que tem esses negocinhos, olha aqui, uma camerazinha. Eu ganhei um outro também disso aí, vai tá por aqui, eu acho. Você quer presente? É porque tem coisa... Isso é presente, meu filho, você não tá entendendo! Gente, depois que eu cheguei na minha idade, assim, eu comecei a gostar de umas coisas mais de decoração de casa. Inclusive, eu devia até ter falado isso antes, pro povo me dar mais esses três, sabe? Porque, cara, eu, assim, gente, eu amo esses negócios de sabonete que fica do lado da pia, aqueles vidros bonitos, aquele sabonete brilhante, assim, bonito, sabe, chique, cheirinho de casa, assim. Enfeite, olha esse livro, gente, da Chanel, que coisa linda! Olha esse livro, que lindo! Não, isso daqui, cara, enfeita, olha isso aqui, que coisa linda! Ah! Tá vendo? Bonito, né? Uhum. Olha que lindo, Lu. Bonito mesmo. Esse foi a Julia, pros olhos que me deu, eu lembro. Esse aqui você já abriu, né? Não tem nada aqui. Esse é esse, esse é esse aqui, ó. Esse aqui eu achei demais, tá? Deixa eu ver. Vem um brinco, mas assim, olha que... Já vem a caixinha pra usar, sabe? Olha aqui, dá até que você... Você pode importar mais joias. Nossa, bonito mesmo. É verdade, é um dois em um, né? É. Presente dois em um. Gente, aqui também tem um creme que pode ficar aqui. Chique. Com brinco também. Nossa, que lindo! Que lindo mesmo. Caraca, bonito mesmo. Bonito. Ó, eu ganhei um vinho, só que a história desse aqui foi engraçada. A pessoa falou assim, como eu não sei se você bebe, eu trouxe um vinho. Mas como eu não sei se você bebe, eu também trouxe chocolate. Aí eu, ah, que incrível. Mal chocolate, eu já comi. Então ele descobriu o que você fazia aqui, né? Olha isso. Só na embalagem. Maravilhoso, gente. Bobo, né? Nossa, que bobô. Maravilhoso. Esse foi o Júnior que me deu. Olha. Ele é lindo, né? Lindo, lindo. Nossa, essa blusa, gente. Olha que maravilhosa. Essa foi o Rodrigo Faro que me deu. E a esposa dele. Olha aqui. A Vera. Maravilhosa, né? Que linda também. Olha aqui, olha aqui. Ah, esse foi o Ricardinho. Olha que cheirinho. Melissa, gente, ó. Essas sandalinhas assim. Eu amo. Essas sandalinhas assim pra usar. Quer ver? Até tem uma. Branca. Eu gosto real. Olha aqui. Hehehe. Eu amo. Aí, ó. Aí ele pegou e trouxe isso. Ah, não. Foi isso que ele trouxe. Chocolate da Copenhague que eu comi. Era de outra pessoa que me deu. Não lembro quem foi. Aí ele fez isso aqui. Bom demais. E a combinação dos dois também é legal, né? Vinho com alfajor. Não sei. Nunca bebi isso também. Eu também não sei. Deve ser bom. Esse perfume é muito bom, Luiz. É da Tiffany. Olha que gostoso. Olha que delícia. Caraca. É bom? Nossa, esse perfume é muito bom. Achei ele muito bom. Nossa, a cor da Tiffany é tão linda, né? É linda. Esse aqui. Esse presente aqui que foi a minha criada que me deu. Ela me deu. Olha que lindo, gente. Olha. É o de parfum, tá? Hum. Chique. Gente, olha isso. Nu. Ele é muito bom. Você não vai passar ele agora, né? Meu Deus, eu quero. Você acabou de passar o da Tiffany. Mas eu tinha passado aqui. Agora eu vou fazer isso aqui. Ah, então passa você pra ficar te cheirando. Nu. Ele é muito bom. Esse aqui, meu filho, salva vidas. Aqui, ó. É um vestido, né? Esse aqui também eu já olhei. Foi a minha stylist que deu, Nath. Com as minhas amigas. Olha que lindo. Bonito, tá? Amizinha, te amo. Isso aqui salva. Eu já tenho mesmo, mas esse livro é incrível, da Ká. Tem coisa que eu ganhei aqui, ó. Que já tá até guardada. Essa bolsinha. Olha que linda, gente. Dazaro. Olha que linda. Acho que foi o Dayan que me deu essa. Essa daqui também. Ó, que linda. Acho que foi os meninos também. Gabriel, não sei. Tinha aqui. Acho que foi o Euler, né? Foi. Ih, ih, ih. Olha que lindinha, gente. Amei. Linda, né? Essa foi a Lara. Prima do Marcelinho. Que linda. E mais perfume. Tem outro perfume também. Olha que pote lindo. Não, bonito, né? Tem mesmo? Nossa, que lindo. Só não vou passar ele que senão vou ficar três cheiros. Mas ele é muito bom também. Gostei. Nossa, bom demais, né? Olha que lindo. Esse aqui eu achei lindo. Nossa, lindo. Muito bonito. Aqui, ó, gente. Achei o outro, ó. É o celularzinho, ó. Ai, eu amo ver essas pulseiras. Achei lindo. Desculpa se eu esqueci algum. Porque teve alguns que eu fui receberam que eu já fui, entendeu? Usando. E teve um chocolate que eu já comi. 365 dias extraordinários. Ele tem uma frase por dia. Eu quero ler aqui uma frase com vocês. Isso. Se quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado. Que isso? Tá bom. Tá entendendo? Tipo assim, se você quiser ir rápido... Você vai sozinho. Você vai sozinho. Mas se você quiser ir... Só que se você quiser ir longe... Tipo assim, ó. Deixa eu explicar agora. Deixa eu falar. Se você quiser ir rápido... Mas você não vai chegar longe. Você vai sozinho. Mas você vai ter um limite. Se você quiser ultrapassar esse limite, você vai mais devagar, mais acompanhado. Ou seja, você precisa de companhia. Tá, tá, tá. Vamos ver qual vai ser a melhor frase. Amiga, na sorte. Vai. Como é extraordinário, ninguém precisar esperar um momento específico para melhorar o mundo. Nossa! Essa não precisa nem de explicação. Ela é autoexplicativa. Vamos lá, Jay. A sua frase. Não me diga que o céu é o limite... Sabe em inglês. Ele abriu a mesma parte da sala. Ele abriu a mesma parte, irmão. Não me diga que o céu é o limite se há pegadas na lua. Não. Entendi. Tá. Tá bom. Se tem gente que foi pra lá, entendeu? Entendeu? Mas a lua... É, porque tem pegada lá. Vai! Já passou o céu, entendeu? Não nos perguntamos para que serve o canto dos pássaros, porque o canto é o prazer deles. Uma vez que foram criados para cantar. Do mesmo modo, não devemos nos perguntar por que a gente conhece. A gente vai preferir ela. Sua vida é a sua história. Vai escrevê-la. De nada. De nada. Muito bom. Sua vida é a sua história. Vai escrevê-la. Não, mas gente, deixa eu falar. A gente zoa que o Willer fala demais, né? Tipo assim, você pergunta para ele uma coisa que a resposta é só sim ou não. Ah, pô, você não conseguiu ir nesse lugar por causa disso? Sim. Vamos supor. Essa é a resposta. Ele vem falar assim, Amiga, é porque nos anos 80, quando minha mãe estava grávida, ele vai e vai e vai e vai, e você fica tipo assim, irmão, é sim ou não. E aí logo nele cai a frase que é o texto, cara. Pô, dá moral. Deixa eu olhar a minha então. Vamos ver, vamos ver. Você pode reclamar porque as rosas têm espinhos, ou pode ser grato porque os arbustos com espinhos têm rosas. Conseguiu entender? Consegui. Você pode só reclamar das coisas ou ver o lado bom de tudo. É isso. Você vê o lado bom ou você reclama de tudo? Eu vejo o lado bom. Eu sou uma pessoa que tem que ver o lado bom em todas as coisas, apesar de tudo que isso seja. É isso aí. Nossa, que isso. Nossa, passou por algo, hein? Acho que ele passou por algo, hein? Você não lembra quando a gente foi falar? Eu tenho fofoca de gente aqui. E se não me tratarem bem, se não me chamarem de senhora, com a voz aveludada, eu vou expor. E relaxa, não é só você não, ele tá rindo de você, mas tem dele também. Tem fofocas boas? Se não me tratarem bem, eu não é meme. Tá virando agora um meme. Porque é real. É realidade. Viu? Eu quero uma massagem. Vai, senhora. Se eu fosse ser eu ia. Se eu fosse ser eu ia muito. Com as duas mãos, uma no ombro, uma no outro. Ontem, galera, o Luiz saiu com uma pessoa. E essa? Gente... Ai, eu amo você, melhor amiga. Seus amigos. Ela vai reclamar, a gente não botar nada pra ela. Gente, mas deixa eu perguntar, é a pessoa que eu tô pensando? Não. Não sei. Ai, se for a pessoa que eu tô pensando, vou dar um grito. Não sei se você tá pensando nela. Eu tenho sua, tá? Com a voz aveludada, senhora. Senhora. Esse aqui tá com medo. Esse aqui tá com muito medo. Esse aqui tá com muito medo. Essa, sabe a dele? Sim. É bom demais também, né? Vamos agora para a nossa competição de piadas. Só que tem um detalhe. A competição de piadas hoje será diferente. Porque o que acontece? Toda vez a gente custa achar uma piada nova. Porque a gente já, né, tem anos de 24 horas. 10 anos de 24 horas. E a gente toda, a maioria a gente conhece. Então hoje é um momento realmente relíquia. Eu quero piadas que todo mundo já conheça. Mas eu quero saber qual que vai ser a melhor. Entendeu? Eu quero aquela tipo, o rei dos queijos, o requeijão. Aquela que todo mundo sabe qual que é. Véia. Só que boa. E a melhor vai ganhar. Um poder. A melhor ganha um poder. Mas eu tô com umas 9 muito boas. É mesmo? Aham. Eu estudei, eu fiz e devia de casa. A gente deu umas boas demais. Então vamos deixar pro próximo 24 horas a competição das relíquias. A gente pega essa nova agora. E a gente vem com as novas ainda. Vocês querem, gente, a competição das relíquias? Eu quero. Então procure uma nova. Conte a sua piada. Que quando abriu o leite saiu um tanto de passarinho. Quando abriu o leite. Longa vida. Leitininho. Leitininho. Olha, essa é nova, hein? Era só pra saber se eu estava esperto. Por que é uma velha sem relógio? Senhora. Ih, essa daí já começou a entrar pra antiga. Começou a entrar pra relíquia. Começou a entrar pra relíquia. Volta pra antiga, tá bom? É, leitininho. Qual é o nome do médico que está sempre desligado? Off. Alguma coisa off. Off tomalogista. Off tomalogista. Eu achei que você não ia saber. Nossa, olha inglês. É. É. Inglês. Ah. Gostei, gostei. Essa é nova também. Não conhecia. Você não gostou, não? Não. Não, você tá com inveja. Juninha. Gente, vambora. Eu já tô com algumas boas aí. Eu acho, né? Ao meu ver. Por que que o leite não falou bom dia para o pão? Não sei. Porque ele acordou azedo. O leite não. Gostei, gostei. Boa, boa. Foi boa, sim. Felps, você que traz a Cindy? Foi. Ah. Tem mais? Tem. Eita. Nós temos o palco de curiosidades também agora. Deixa isso acabar. Tá. É. Por que que o pirata só assistiu metade do filme? Porque o filme era pirata. Porque ele tava de tapa-olho. Acertou. Ah. Muito boa. Ele conseguiu pensar. Ele conseguiu pensar. Na verdade, eu acho que ele leu essa, viu? Tô achando que ele tinha lido, porque ele falou muito rápido. Chegou a sua hora, bonitão. Ó, tem todo um lugar pra ele contar. Vocês prestem atenção, tá, gente? Tá. Vamos lá, então. Mas, ó. É o seguinte. Tinha um leão na floresta que ele tava morrendo de fome. E aí ele pegou e viu o cachorro lá onde. Falou. É isso. Vou comer esse cachorro. Aí ele saiu correndo atrás do cachorro. Saiu correndo atrás do cachorro. Aí ele... Aí o cachorro viu que o leão tava correndo atrás dele e falou. Ferrou. E agora? O que que eu faço? Aí o cachorro viu um tanto de ossos assim. Falou. Já sei. Aí o leão chegando perto e o cachorro falou assim. Hum. Esse leão que eu acabei de comer tava uma delícia. Aí o leão falou. Opa. Não vou comer esse cachorro. Aí o leão meteu o pé. Nisso, lá em cima da árvore, o macaco tava lá. E viu tudo. Aí o macaco pegou e falou assim. Mentiroso. Vou falar pro leão. Vai que ele me protege na selva. Chegou o seu leão. É mentira. Eu tava lá em cima. Aqueles ossos já tava lá. Aí o leão. Mentira. Você tá falando. Sério? Monta aí que não vai comer esse cachorro agora. Aí o leão. O macaco montou em cima do leão. E aí eles foram atrás do cachorro. Aí o cachorro viu de longe. Falou. Que macaco safado. X9. O que que eu faço? Aí ele ficou pensando. Ele ficou pensando. Quando o leão chegou pra comer o cachorro. O cachorro deu um gritão assim. Bateu na barriga e falou assim. Hum. Cadê aquele macaco que eu pedi pra trazer outro leão pra mim comer? Acho que ninguém entendeu. É bom? Não. Acho que ninguém entendeu. Tá parecendo eu contando isso. Não. Vocês não entenderam. Esse é bom. Esse é muito bom. Gente. Ali é muito ruim. Mas eu vou contar. Por que que o policial não gosta de sabão em pó? Porque ele gosta de detergente? O que foi isso? É. Vocês não falaram. Vocês iam falar. É. Pois bem. Vamos uma votação então. Ó. E no próximo 24 horas terá a competição de piadas relíquias. Tá? Eu quero todo mundo pesquisando pra mim com aquela boa. É. Aquela boa. Aquela que todo mundo sabe. O que que a gente fala pro outro? Piu. Tá ligado? Pois bem. Vamos lá então. Votação. Gegeva. Vota na Júnia. Foi muito boa Júnia. Parabéns. O que é isso? É verdade. É verdade. Você mereceu. Levanta o seu dedinho. Eu não posso até em mim mesma né? Não. Então eu vou ter que botar na Duninho dele. Então levanta o dedinho. Vou ter que botar na. Eu vou ter que botar na dele. Porque também achei criativo. Oh. Na primeira vez. Eu. Não vou deixar. Vou deixar você desempatar. Porque o meu voto vai na Juninha também. Obrigada. Que eu gostei muito. Muito obrigada galera. E empatado o rolê. Não. Marmelada. Eu não vou aceitar. O meu voto é na Júnia. A Júnia. Obrigada a todo mundo aí galera. Deixe o seu voto nos comentários também. Qual piada você gostou mais. E conta a sua piada pra gente também. Porque ela pode estar aqui no próximo 24 horas. Fechou? Vamos saber então. Vamos entender. Felipe. Qual que é esse quadro novo? Qual que é este novo quadro que você falou? Não. Todo 24 horas agora vai ter uma curiosidade. Pra edificar a vida de vocês né. Legal. Eu sou curiosa mesmo. Pode também ter o quadro da fofoca. Isso é bom demais. A gente comentar sobre uma fofoca. Se você estiver com dor no tornozelo. E colocar uma folha de repolho nele. Você continuará com dor e fedendo a repolho. Eu achei que ia melhorar. Eu achei que eu ia melhorar cara. Eu achei que ia melhorar. Eu achei que ele ia falar alguma coisa tipo. As baleias. Tantas coisas por ano. É porque tipo assim ó. Eu já vi um negócio que fala assim ó. Se você está com dor nas costas. Aí você faz massagem aqui. Isso é na cabeça. Se você está com dor na barriga. Você faz aqui. Já vi uma assim? Já. Tem um trem assim. E tem um também. Tipo assim. Se você estiver com dor de cabeça. Você chuta alguma coisa. Que aí a dor vai passar para o pé. Isso daí é tipo a do repolho. É tipo a do repolho. Mas é boa. É boa. Vamos lá então. A turno closet. Porque a personal organizer veio aqui. A Thaís. Eu vou até deixar o arroba dela aqui na descrição gente. Porque gente. Como que este trabalho salva o rolê. Cara. Você consegue visualizar o que você tem. Tem coisa que você nem lembra. Tcharam. Vestidos. Galera. Lembrando que. Tem umas coisas. Tem umas coisas. Não. Tem muita coisa que está em BH. Na casa de BH. E não veio para cá. Entendeu? Então tipo assim. O armário. Tem muita coisa que vai estar vazia. Vocês vão ver. Gavetas. Armários. Vazios. Mas aqui ó. É vestido mais de dia a dia. Eu sairia para uma festa comigo. Eu acho que eu sairia com todos. Mas é mais de dia. Tipo assim. De festa do dia mesmo. Sabe? Uma coisa tipo. Almoço. Domingo. De tarde. Festa domingo de tarde. Enfim. Esses é. Os vestidos da noite. Entendeu? Esses são os vestidos mais aqui ó. Preto. Brilho. Tá vendo? Uma coisa mais. Mais do chique. É. Ah. Teremos desfile nesse. Nossa. Tem que ter o desfile gente. Tem que ter o desfile. Terceira porta é mais. É body. E topinho. E aí tá vendo gente. Todas as gavetas. Ah não. Essa daqui até tem ó. Roupa. Blusa. Que é dobrável. Esses. Que não é. Que não consegue dobrar também. E. É. Ó. Tem mais coisa aqui. Tem umas que eu nem descobri. Que eu nem sei. Que eu tô descobrindo agora gente. Enfim. Essas blusinhas que são mais de lã. Essas coisinhas assim. Que é mais. Que é ruim de ficar. Ne cabide né. Pra não. Elasticar. Aqui. Tá vendo. Tem muitas que estão vazias ó. Vazias ó. Não tem nada mais ó. Camisas e tal. Aqui gente. É mais uma coisa. Saia. Short. Enfim. Não tem nada na gaveta. Tá vendo. Todas as gavetas vazias. Isso aqui é pra eu não mandar pra costura. Nossa. Essa parte tá bonita demais. Essa parte aqui. Tá. Tá assim. Insatisfatório. Tá satisfatório essa parte. Dá até dó de usar. Muito legal. Dá até dó de usar. Aqui gente tá. Tão as calças de alfaiataria. Mais molinha e tal. E aqui as jeans. Aqui são sapatos. Lá é do Felipe viu Juninha. Lá é do PH ó. Pois tem que descer. É porque ele. Esses aqui são sapatos que estão mais surradinhos. De feio assim sabe. Tipo sujinho. Bem sujinho né. No caso. Inclusive bem sujinho. Ou então que tá mais destruidinho assim ó. Destrói. Destrói. E umas botas que enfim não ia ficar bonito ali. Aquele ali. Gente isso daqui é luxo. Mas vamos deixar ele por último. Bolsa. Ah tá. Aqui tem mais. Aqui tem mais. Aqui embaixo é tudo necessaire quando for viajar pra você pegar. Mochilas. Malas. Aqui a maletinha da Vute. Mas não tem nada dentro. E aqui mais bolsas que não ficou bonito. Ali. E ó. Chapeuzinho. Chapeuzitos. Nossa. Vai Ana Castela Loura. Aqui é moletom. Assim em tricô e tal. Calça de moletom. Essa parte aqui também tá completinha. Nossa. Essa parte também tá bonita. Nossa. Tá bonitinho. Ó. Que é os terninhos, blazers e tal. Conjunto. Tá vendo aqui ó. Aqui é conjunto ó. Tipo. Sabe. Temos esses casacões de viagem também. Nossa. Bonitão. De frio. Temos camisetas assim mais pro dia a dia. Camisas. Regatinhas né. Na gaveta. Que são essas coisas mais de... Mais de livros. Livros. E não tem mais nada. Segunda tem é baguncinhas. Sacolas. Ó. Nessa primeira temos pijamas. Não escritinho. Nada. Nem na terceira então né. Porque não faz sentido não ter assim... É. Essa daqui calcinhas e meias. Muito satisfatório isso né. Aqui sutiã. Mas eu não tenho muito aí. Meias. Assim de coisa. E aqui não tem nada né. Ah. Do lado aí vai chegar. Eu encomendei. Só que como é sob medida. Vai demorar. Vai demorar não. Vai chegar semana que vem. Que é pra colocar joias ni... Aveludado. Aveludado. Mais umas cangas. Coisas assim de... Coisas assim de... As acessórias assim. Chapéu, boné, tiara. E na terceira nada né. A óculos. Caixinha de óculos. E sacolinhas. Essas sacolinhas são ótimas pra viajar. Pra organizar. Eu acho esse sofá muito... Feio. Pro closet. Que é muito branquinho, bonitinho assim. Pode só reformar. Ele é um estilo old. É um bege assim sabe. É um bege. Um bege e um branco. Não sei. Acho que mudaria. Primeira gaveta nada. A primeira daqui biquinis e maiôs. Só que maiô não tem nenhum. É, deixa assim no saquinho. Por cor. Muito bom né. Você já leva na mala. Na segunda aí saídas tipo saia, complemento do biquíni. Nessa segunda não tem nada. Na terceira também não tem nada. E na terceira daqui coisas da Cindy. Olha gente, o colete pra ela nadar. O biquíni dela. Mostra o biquíni dela aqui amiga. O biquíni dela, gente. Olha aqui a sainha. Não dá, não dá. O óculos. Esse é meu. Esse óculos é tudo, velho. Tudo pra mim. É com o colete dela. Ela é demais. E ela tem mais roupa, tá? Só que tem BH. Roupa de Natal, de Ano Novo. Vestido de festa dela. Não tem mais nada. Eu tô de pé já. Chique. Aqui temos maquiagens. Aqui temos roupa de academia. Aqui temos... Esmalte, coisa de glitter, de carnaval, óleo essencial. Aqui tem na segunda não tem nada e na terceira tem. Ó, que loucura. Aqui é essas roupas térmicas de viajar, boina, complemento assim também e tal. Beleza. Chegamos na parte final. Que é a parte mais bonita do closet. E agora vocês não tão vendo porque tá aberto ali, ó, pra entrar luz. Mas de noite vocês vão ver porque ele fica aceso. Como que fica lindo. No meio a gente colocou as bolsas. Algumas, né? Que vocês viram que tem algumas ainda em armário fechado. Mas a gente colocou as bolsas e as botas grandes. Esse é o closet de São Paulo, né? Tem muita coisa no de BH aqui. É isso que eu falei. Tem muita coisa. Aqui tem sapatos. Diga. Não é possível que ela foi pra rua. Ela tava aqui agora. Gente, ela tava aqui agora. Ela tava aqui agora mesmo. Ela saiu do 24 Horas. Ela tá expulsa do 24 Horas. Acabou. Como assim, Felipe? Ela foi pra rua? Ela tava aqui agora. Ela conseguiu sair. Ela é muito inteligente. Ela é muito inteligente. Eu diria independente. É isso. Nossa, essa de sapato tá bonita, não tá? Essa daqui ela ficou certinha, olha. Tudo organizado, ó. Por cores e tal. Esse é lindo, né? E a de lá também tá bonito, porque tá os tênis, ó. E aí, olha que bonito que ficou essa área aqui dos tênis. Coisa e aqui os tênis da minha marca. Ê, Camila Loures. Olha que lindos. E aqui as botinhas, ó. Ficou um pouquinho curto, né, galera? Aquilo é meio pequeno, mas deu pra ver direitinho como é. Em cima aqui, ó, não tem nada. É, todos vão pro vazio. É, porque é muita coisa, mas depois vai enchendo. É, quem sabe trago tudo de BH pra cá. Se eu mudar totalmente. Imagina aí. O Lulu vai no banheiro ali, ó. Mas eu conheci dia e ficou assim... Como assim? Cara, essa porta realmente quebrou. Mas é de cá, ó. Vai no de cá, ó. Marcelinho falou que aqui você tem duas opções. Você tampa a cara e você tampa a vinho. É verdade, ó. Tava a cara. Ficou bom demais. É muito bom. E eu, véi, a estética de você fazer o número 2 e ler na revista, uma coisa meio filme, é muito boa. Porque eles colocaram revista aqui e colocaram revista aqui, ó. Eu não. Geralmente eu vou com meu celular, tá bom. Mas quando não tinha celular, eu lia rótulo de shampoo. É verdade. Justo, justo. Vale ou não vale toda a área do banheiro? No caso, até essa pedra cabalha. Até a banheira. Aqui é banheiro. E aí? Não sei, cara. Ele vai ter que ver. Ele vai pensar, ele vai pensar. Mas se não valer, no 24 horas do quarto, no 24 horas do quarto a gente usufrui dela. Vamos ver. Eita, que maravilha! Olha! Você tá doido! Parmegiana do Tinaldo. Isso daqui, cara, isso aqui é elite. Tio, tu é bravo. Tu é o cara! Gente, vocês não estão entendendo. Parte aqui, tio, pro pessoal ver como é que é a mágica da parada aqui, ó. Nossa parmegiana, gente, tem purê. Não é tão comum, né, ter purê. Nem saiu. Ai, tio. Nossa, tio. Hummm. Meu Deus do céu. Tem a receita desse parmegiana no canal da minha mãe. Lilian Loures, parmegiana de frango, não sei se é de carne em qualquer... Enfim, mas parmegiana. Ela ensina, porque esse nosso é diferente. Gente, eu já comi parmegiana em São Paulo, Rio e outros lugares também. Não tem purê. O nosso, ele tem esse purê. Dá uma diferença, tá vendo? Nossa, dá uma diferença. Muita diferença. Olhem o que eu tenho aqui pra vocês. O quê? Sobremesa! Tem chocolates, mais chocolate e alfajor. Gente, eu tinha muita vontade de fazer uma gavetinha de besteira. Só tipo assim, chocolatinhos e tudo mais, sabe? Eu até tentei. No primeiro dia, quando eu cheguei aqui, eu fiz. Eu comi tudo. Acabou já. Se eu tiver, na hora eu vou comer. Isso, não tem como ter maturidade. Não tem maturidade. Entendeu? Então o que for. Ah, eu vou deixar pra comer. É, não dá. E pra quê também ter maturidade? Não, mas... Pra quê tem que ter maturidade não? Tem que ter maturidade? Não, amiga. Pra comer um doce, que eu falo. Não, amigo, tem que ter maturidade, meu feliz. Você não. Você não precisa muito. Você não precisa ter maturidade, não. Mas eu preciso ter maturidade pra comer um doce pra ter essa gaveta de doce, sim. Tá? Preciso sim. Chegou! Pega a travesseira ali pra nós. Travesseiro! 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 Nossa, eu juro pra vocês que eu durmo aqui, tá? O que é isso, gente? Vem! Vem aí o quê, Felipe? O que é que tá vindo? Ai, você não falou nada? Vem aqui. Ele falou, vem aí. Falei, o que é que tá vindo? Tô, meu. Vem aí. O que é isso, gente? Tá parecendo que eu tenho muito tempo. Gente, tá parecendo que alguém tá casando. Gente. Muito feliz. Não é isso, não. Aleluia! 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 Gente, quando a gente tava almoçando, veio um parceiro meu aqui entregar uma coisa. que eu quero mostrar pra vocês, mas vai ter um vídeo exclusivo dele, tá? Vai ter um vídeo exclusivo pra isso porque, cara, tem um ano que eu tô querendo isso. Desde que eu fui pro Japão. Quem assistiu os vlogs do Japão viu que uma coisa que eu amei, amei, amei conhecer lá foi a famosa privada japonesa. Ou o vaso inteligente, né? Sim. Eu tenho. Já não força, não. Ela pra abrir, não. Porque ela abre sozinha. Olha que linda, gente! Tcharam! Já tá estragado. Já tá estragado. Tem que tirar de perto. Privada, abre. Não, ela tá desligada. Aqui, ó. Liga ela. Não, mas você vai mostrar em outro vídeo, né? Vou mostrar em outro vídeo. Ah, então. Vamos, vamos, vamos. Hello, toilet. Oh! Fala do inglês, ela. Fala do inglês, ela. Ela fala do inglês, ela. Eu não te respondeu, não. É, aí, ó. Ó. É... Como é que era? Beijar mesmo? Open. Close. Aí, ó. Bye, toilet. Não, não. É close mesmo. Só que, enfim, gente. É... Eu vou mostrar. Fazer um vídeo só com as funções dela. Porque tem que instalar, né? Vai ter água. Né? Que no caso aqui eu tô sem água ainda, entendeu? Mas aí eu vou mostrar todas as funções dela. E... Eu tô muito feliz com a minha privada. Enfim. Ó. Ela desce, né? Aí. Fecha, toilet. Enfim. Você pode abrir pra eu fechar assim na mão? Não. Você viu que eu não forcei? Aqui, ó. Você vem aqui. Tchuf. Ela já sobe. Entendeu? E pra fechar também, ó. Tchuf. Aí ela vai, entendeu? Descer. Tipo assim, você não pode forçar até lá embaixo. Enfim, gente. E aí o moço veio aqui. Não, não dá o moço. Só que agora tá tocando o sax. Eu não sei se é o moço ou se o Felipe contratou alguém. Tá aqui? Ó. 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 É ele, gente. Unices. Da Defo Brasil. Ele que... Caramba. Ele que trouxe o vaso inteligente pra mim. Ali, ó. E tá fazendo um show pra gente, ó. Ó. Gente, que lindo. Passada. Uh. Que lindo. Uh. Que lindo. Tão particular pra gente, Ulisses. Eu sabia que vocês estavam confinados. E eu ganhei um almoço. Hoje eu falei boia na casa. Caramba. Eu tava contando aqui pro povo que eu vou fazer um vídeo só pra ela. Ah. Mas eu dei já o spoiler que foi que você trouxe o meu vaso inteligente ali, ó. E aí, nisso, a gente tava só aqui. Ele... Eu fiz amizade com o seu tio. Você não tem ideia. Já subia essa casa aqui. Já tomou da metade dela. Falei, vai lá embaixo almoçar. Falei, vamos fazer uma surpresa pra Camila. Ele falou, ele nem doa esse tio, senhor. É do povo. É bom demais. Daí, eu falei, então a ideia é pra vocês aí. Caramba. Que legal. Amamos. Ó. Que top, Ara. Vai mais uma aí, mano. Amamos a surpresa, PH. Ah, sério. Parabéns. Gostei muito. Uma coisa chique, né? É. Gente, amei, viu? Casamento do Luiz. É. Meu casamento também, viu, filho? Saxofólico, violino. É isso. É isso aí. Tem uma resposta pra vocês. Ó. Já sei. Banheira liberada! Yes! Teremos! Gente, meu trem segue em todo lugar. Todo lugar que eu vou filmar. Ele tá estendido. Ô, meu Deus do céu. Vamos utilizar. Agora? Já? Não, senhor? Vamos ao fim de tarde. Então, ela demora a encher meu bem. Então, mas demora, tipo, 20 minutos. Tá doido. É, sério? A gente botou pra encher 20 minutos de encher. Não foi, Jay? Rápido. 20 minutos. Se não encher em 20 minutos, já temos os culpados. Tá, mas vamos ao fim de tarde. Até porque teremos agora o quê? Competição de dança! Preparada, Juninha? Preparada. Então, vamos começar. Então, solta o som, DJ. Ó. Eita, apresentação de escola. Passada. Acabou? Acabou. Ah! Gente, que chique! É, ó. Amiga, eu me senti num trabalho de escola. Eu achei que você entregou, eu juro pra você. Você juro. Ó, quando eu era adolescente, amiga, eu fazia calpões de Cristo. E aí, eu começava assim. Amiga. Uma vibe, né? Eu fiquei... Na sol, anda, bota. É, na palma da mãe. Você trabalha na ponta. Aí, você fazia... Então, é que ela tá querendo ganhar competição. Tuf, tuf, tuf. Ah, aquela busca. Tuf, tuf, tuf. Gente, eu ensaiei muito. Eu ensaiei muito. Eu senti... Eu senti a vibe. Uma crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Hã? Se você fosse pegar do chapéu, ia ficar icônica. Ah, tá. Noooou. Foi mesmo. Eu pensei no chapéu, mas eu pensei que não pode usar adereços. Faltou o chapéu. Faltou o chapéu. Faltou o chapéu. Ó. Ó. Que isso, gente! Ih, só deu uma palma? É? Deixou mais ou menos? Tipo assim, eu achei desincronizada. Deve que tava melhor dentro. Pera a boca! Ele ficou melhor! Caralho! Não tava ruim, não tava ruim. Crítica construtiva de quem não construiu nada. Ele falou. É. Ele falou que ele era este. Ele falou que ele era este. Crítica construtiva de quem não criou nada. Quais detalhes, tá? Ó, ó. Ei! Gente, ele é tiktoker, ele? Ó! Ó! Gente, ele é dançarino, ele! Chocada! No meio, durante, 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 esse daqui, que é o crítico construtivo 2, falou que coisa feia. Eu ouvi. Mas eu não tava falando da vossa, não, cara. Tava falando dele. Tá, tá. Entendi, entendi. Tudo bem. A dança foi boa. A dança foi impecável, impecável. Muito boa. Vai dançar escondido da gente. A gente fica aqui. Ele vai ganhar. Ele tá querendo ganhar. Ele tá querendo ganhar. Então, tá. Um, dois, três, e vai! Ó! Passada! Só não sai do quarto! Só não sai! Gente, passada! Passada! Ó, o quarto! Cuidado! Ó! Não bateram palma pra vocês, sendo que você bateu em todos, independente de ter sido ruim, passada. Cada um entrega o que pode. Isso é minha arte. Isso é minha arte. Se eu falar, se eu fizer isso aqui, ó, e falar que é dança, é minha dança. Pronto, pronto. Entendeu? Ainda bem que você não fez isso. Não critique, não critique. Tá? Votação! Se eu voto. Em mim mesma, com certeza. Não pode. Não pode. Gente, eu comecei, o problema é esse, né? Vou votar no Will. Entregou! Postura! Cada um vota. Nossa, ele quer... Sempre, é assim. Não, não. É. Não, isso é a juíza, gente. Porque você não dançou, olha. Então, você vai ter que dançar. Não, ele é chato demais, né? Ou você desiste, ou você dança. Ah, não. Se ele quiser votar, não precisa, não. Se eu voto, Lu. Meu voto é no Will. Eu quero votar. Ó, dois. Dois! Eu vou votar no Luiz. Ah, criticou, mas gostou. Fala mal, mas anda junto. É. Ele é o tipo de pessoa que vai assistir o filme e vai sair desse jeito também. Tá ligado? Bom, então levanta o dedinho. Eu não vou empatar esse rolê. Óbvio. Mas, também... Ah, você tem que votar. Eu tenho que votar no Luiz. Eu tenho que votar no Luiz. E eu vou estar votando no Luiz pra galera de casa desempatar. Não, eu vou desempatar. Ah, é verdade. Eu tô com o TDA agora. Mas ele perde nessa, tá ligado? É nessa que ele perde, velho. Camila, vai, Camila. Faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho, Camila. Faça o seu momento. Tô brincando, gente. Eu não vou votar no Jean, porque... Ele não merece, né? Tá vendo? Eu quero votar, eu voto. Mas também não vou votar em você. Não, não achei. Sabe por quê? Porque eu gostei da alegria. Gostei, subiu e teve saltos e tudo mais. Porém, entregaram mais. Se não tivesse tido... Se fossem todos igual do Jean, você teria ganhado. Mas teve mais. Entendeu? Eu tô brincando com você, foi muito bom. Mas hoje não. Eu amei aqui e amei aqui também. Amei os dois. Porque eu achei uma coisa diferente. E aqui eu achei que dançou certinho. Só que o meu voto vai para... A Juninha! Porque eu achei uma coisa diferente. Me senti num trabalho de escola, numa apresentação. E aí é que, por mais que tenha sido certinho... Porém, você ganhou. Você tava com dois votos. Então a vitória não é. Mas eu vou ser humilde de passar os meus dois votos para ninguém. Quem é esse menino passar um voto? Vixe! Então no empate, o povo de casa desempata. Vocês quer passar os dois braços? Ganhei! Ganhei! Vou fingir pra ele que ele ganhou. Mas aí vocês desempatam nos comentários. Ganhou! Vocês desempatam nos comentários. Última se achada! Prontos ou não, aí vou eu. Cheguei! Ah, não é possível. Não é possível que alguém fez isso. Aposto que foi o imbecil do Luiz. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É óbvio que foi o imbecil do Luiz, né? Olha que burrice! Não! Na moral, velho. Na moral. Você tem problema? Eu juro que você não ia olhar pra cá. Aí você ia direto e eu ia ganhar. Não, né? Foi muito bom aqui. Número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A última porta. A última porta. Vamos ver? Ninguém. Ah! Juninha! Tá acabando as portas. Ninguém. Passada! Foi muito bom! Nossa, você vai me achar porque aqui tem muito pílula, né? Tem muito voo ruim. Foi muito bom! Eu só mexi porque tava mexido. Mas o Jean não... O Jean dá pra dar ele. Quais portas que faltaram? Duas do lado de cá. Duas do lado de cá. Deixa eu ver. Ah! Quase! Teve uma hora que eu contei de 1 a 7. Era pra ser aqui, só que foi 6. Aí voltou pra onde cá. Eu tava com certeza, meu filho, e agora? Ganhou! Pode sair do armário! Eu sugiro a gente brincar de adedanha. Mas aí vai de vocês. Eu amo adedanha. Porque o que acontece, a gente pode brincar de adedanha, mas o Felipe também disse que ia trazer um jogo. A H trouxe, gente. Ted Lasso, se você não me engano, a gente já jogou num 24 horas, não já? Eu acho que já é esse. Que inclusive, gente, essa série... Isso aqui é uma série muito legal na Amazon. Ou na... Não, na Apple, sei lá. Enfim. Esse Lego do Harry Potter. Acho que a gente já montou, não já? Vê se ele tá desmontado ou se ele tá montado. Ixi! Tá, tá montado. Já montamos, porque ele tá aberto. Tem esse Lego aqui da Fazenda. Esse aqui a gente já montou. Foi na Fazenda. Isso. E tem esse futebol game. Eu acho que esse aqui a gente não jogou. Não lembro disso. Eu não tô meio contando desse. Ah, mas não. Não lembro disso. Então, vamos abrir isso aqui. Eu não sei se é muito bem um jogo. Jogo, não. Ó, gente. É tipo um estádio. É um estádio, né? É um estádio, cara. E nós vamos jogar aqui, ó. Valendo! Gente. É tipo um bimbom. É muito legal. Olha que legal. Ó. Mas não sei se foi gol, foi? Foi. Então tá bom. Verdade, verdade. E a Júlia ganhou! Júlia! 3 a 2, Luiz ganhou! Então vamos para a final. O jogo segue. 1, 1 para os 2. 2, 1, 3! Mano, que isso, velho. Júlia, você tá com muita sorte. Você é jogadora mesmo. Avisa aqui a Júlia Ruka. Bateram aqui na porta e não falaram nada. Passada! Que chique! Tem açaí, Luluzete! É isso, gente. Quando chega a comida fica assim. Vamos ligar a banheirita para nós outros entrarmos. Ah! Júlia! Gente, o Júlia molhou aqui tudo! E ele bem sabia, viu? Ele bem sabia. Pilantra. Ó, gente, já tá quase na metade. A gente vai desligar quando estiver na metade. Porque quando entrar os quatro vai subir bastante a água, né? Então é isso. Eu vou lá trocar de roupa. Olha! Todo mundo entrou! Nossa, ele tá super disproportável. Entra, menino. Pode sentar. Ai! Você mordeu o meu pé? Gente, ele mordeu o meu dedo do pé! Tá pegando a mão. Que louco! Tá louco! Tá louco! Fica à vontade. Ele tá parecendo que ia dar vontade. Agora sim. Ele tava falando, gente, que todo tipo, todo grupo de amigos tem o mesmo esteriólogo tipo de pessoa. Por exemplo, vai ter um que gosta de comer muito. Vai ter um que é mais alegre. Vai ter um que é mais tímido. Vai ter um que é mais do rolê. Um que é mais conversado. A gente tava falando disso, de... Será? Pessoas que vem no Instagram falar sobre sentimentos, coisas, com muita certeza. Como se tipo, aquilo fosse a razão. Só que cada caso é um caso, entendeu? Não, não entendi. Dá um exemplo. Um cara vem, uma mulher, vem e faz um vídeo no Instagram assim. Gente, homem geralmente, você não pode demonstrar... Você peidou. Eu senti que alguém peidou mesmo. Tipo assim, você não pode demonstrar muito que isso, não sei o que, não sei o que. Só que não é assim, não é todo caso que você necessariamente tem que ficar... Entendeu o que eu quero dizer? A galera generaliza sentimento. Mas você quer nos abafar? Não, a galera... Não, a galera generaliza sentimento. Não tem como você criar uma fórmula e falar. É assim, assim, assado. Com sentimento, entendeu? Eu continuei sem entender. Tô falando pra ninguém. Não, amiga, não é pra ninguém, não. Não é, não. É só porque eu não tô conseguindo entender. Gente, é a mesma coisa que eu chegar... Tá bom, vou tentar te explicar, ó. As pessoas vêm e falam assim, ó, Camila... Todo homem é traio. Não necessariamente assim, não necessariamente, ó. Camila, não dê presente porque suas amigas vão querer sempre. Quando você não dá presente, elas não vão querer ser sua amiga. Eu gosto de presente. É generalizar, entendeu? Entendi. E aí a galera fala como se sentimento, como cada pessoa fosse uma fórmula. Se fosse isso e é assim. Entendi. Só que cada pessoa, cada... Não pode generalizar. Cada ocasião é diferente. É, entendi. Aí tem vários gurus de internet, entendeu? Entendi. Ai, você não tá gostando de ver isso. Mas tá aparecendo pra ti é porque você tá pesquisando. Não, é porque... Porque não aparece isso pra mim. Não, é porque... Entendeu o que eu tô falando? O Instagram sempre aparece o que você tá pesquisando. Não tô pesquisando. Eu nem mexo no Instagram. Gostei do seu assunto, mas não temos como aprofundar, tá bom? Não tem como a gente te ajudar. Lógico que eu não entendi. Vocês não conseguem entender, sabe? Os loucos não... Os loucos... É... É louco. Só se tornam loucos quando não tem sábio. Não. Os sábios confundem os loucos. Tá bom. Os loucos confundem os sábios. Ah... Eu tô confundido. É, tá aí, amor. Jean, seu assunto. Foi contratado pelo namorado da minha namorada. Foi contratado pelo namorado, você é isso? Ah, já sei. Não, não, não. Mentira. Pelo quê? Não, fala assim não, Diego. O que que é? Não entendi nada do seu problema. Esse cara se perde, ele se passa. Nossa, eu não tô querendo ser devido. Ele tá querendo falar de casa. Ele tá querendo falar de casa. Ele tá querendo falar de casa. Pelo namorado da minha namorada. Fala assim não. Isso não é legal, Diego. Não é legal eu ir como uma amiga que você tinha leitão. Isso não é legal. Melhor e como uma vez. Vamos lá, Luiz. Vou te mostrar o que é que você ama. O que é isso? Não, não sabe. O que é isso? O que ele quer falar? Julinha, esse é o assunto. A gente tá vendo qual que a gente vai aprofundar. Eu vou falar o assunto da gente. A gente vai aprofundar. Eu tenho um primo que ele mexe com eletrônicos. Vendo de eletrônicos. Sim. Ela queria mandar mensagem pra ele oferecendo uma vaca no iPhone. Gente, o seu primo é uma catira. Ele falou assim, eu acho que ele não mexe com isso não. Ela falou assim, eu tenho dois galinhas um pouco também. Tá trocando um iPhone, vai. Se ele quiser fazer uma catira comigo, tô pronto pra negócio. Não, gente. Ele veio pra baixo. Feliz por essa proposta. E o seu assunto era de um amigo, né? Cara, deixa eu ver qual que eu quero comentar. Era uma vaca. Vamos comentar no do Jean. Não, meu Deus. O Luiz já me xingou. Do Jean, realmente, o Luiz tá falando certo, tá errado. Você não pode cobiçar a mulher dos outros, tá? Eu não tô cobiçando a mulher de alguém. Você está afim da mulher de um outro cara. Não tô. Isso é legal pra você até ficarem afim das suas. Exatamente. Isso é legal pra você até ficarem afim das suas. E para de fazer carinha de dó. Ele sempre faz essa carinha. Agora você chora. Agora vai começar a skin care. Nosso momento em skin care. Nosso momento em skin care, entendeu? Vou tirar aqui, ó, essa maquiagem. Passei, gente. Essa daqui, ela é pra deixar secar, porque depois puxa. Deixa eu ver a sua, amiga. Deixa secar e puxa? A minha é. A sua, não sei. A minha acho que não, a minha argila. E a do meu, Leandro? A minha é antiosidade. Ela não resseca a pele, Best. Olha isso. Antiosidade. Hum, muito bom. Luxo, 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 luxo. Nossa, a sua tá aparecendo muito aquelas máscaras de filme que o povo faz spa? Aham. Amém. Tá desse jeito, juro. Luiz foi tomar banho, gente. Olha que legal o que tem aqui, ó. Olha lá, a balada, ó. Eita! Olha que legal que fica. E olha as pedras. A das pedras, vai. Liga das pedras. Olha que lindo. Que lindo. Você não sabia? Não. Você não sabia? Não. E vai até lá no banheiro, ó. Onde a Luiz vai tomar banho. Eu estava indo tomar banho. Olha o que que o Tinaldo falou que estava nos esperando. Pastel! Capé da tarde e noite. E eu vou te falar que eu tava com fome, viu? Bateu. Bateu aqui agora. Hum. Agora nós vamos para o nosso desfile. Seguinte, podem ficar à vontade no meu armário. Colocar o look que quiserem, tá? O look que quiserem. E aí vamos ver qual o mood. Tchau, tchau, tchau. Caramba! Tem que respeitar. Tem que respeitar. Ficou bom demais. Ficou bom demais. Um melhor que o outro. Ficou muito legal, pessoal. Entrega tanto no brilho, tanto no look brilho, vestido de brilho. Quanto look? Quanto? Ei, se você tem peça. Ai, vou. Você tinha se sentido muito peça, ó. Ficou muito legal, ficou muito legal. Mas, meu voto vai para... São três propostas diferentes aqui. Tem que observar tudo, né? Acaba aqui para nós, juradas. Mas, meu voto vai para o Luís! Você! Gente, difícil demais. Porque um é melhor que o outro. Mas eu senti ali pelos detalhes mesmo. Eu acho que o que realmente ornou muito foi o do Luís. Ei, Luís ganhou! O povo de casa também vota. Então, quem sabe você ganha nos comentários. Né? Vamos lá então, gente. Votem nos comentários e eu também vou abrir a enquete lá no Instagram. Beleza? Aí vocês votam lá também. Quem foi o melhor? Agora, vamos para a nossa competição de cantadas! Eu quero ver se você vai casar com a sua mão. Você vai ver disso? Aham. Aí, eu estou vendo seu futuro aqui. E o que é que diz a minha futura? Você quer ver também? Quero. Dá para ver seu futuro na sua mão. Olha aí. Nossa! Essa foi muito boa! Rastada! Caramba! Eu gostei! Eu acho que ele gostou também. Eu também. Aparentemente, não precisa. Nem dá jeito de fazer as cantadas. Vamos ver se eu abra lá mesmo. Não vou nem lutar. Vamos lá. Vai! Próximo! Tudo bem? Beleza! Que forte abraço! Que forte abraço! Estou conversando contigo! Que bom! Deixa eu te perguntar. Você não vai dar de lavanderia? Eu não tenho pai. Puta merda! Irmão, por que sua mãe então? Minha mãe é. Não, por quê? Porque eu te amo. Te amo, gente! Te amo! Jesus amarelo! Foi muito ruim. Foi muito ruim. Eu acho que eu não vou ter ele. Você sabe qual é o número da polícia? Não, qual? 90? É porque eu vou ter que te denunciar por roubar meu coração. Uh! Foi ruim. Foi ruim. Mas não foi péssimo. Não foi pior que a minha. Teve piores. Teve piores. Eu quero perguntar pra ele antes. Você passa alguma coisa assim, não é? Você passou alguma coisa no seu rosto? Não, às vezes eu passo um sabonete para o seu rosto. Você quer passar? Agora não vai? Não. Não sei. Saiu com a cara da mão da minha vida. Você tem alguém com a outra? Foi bom também. Foi bom também. Eu quero saber se ele tem algum hábito noturno. Eu gostei. Foi bom também. Mas a outra já deu. Você tem algum hábito noturno? Por quê? Eu só tô perguntando, gente. Não tem que ter um porquê. Quero saber. Não tem. É porque tem animais que têm hábitos noturnos. Nó! Chavou de animais! Ah, perdeu o que tem! Você conhece algum? Você conhece os animais que têm hábitos noturnos? Vai ter que passar uma noite comigo pra conhecer, né? Não. Chega, chega, chega. Seu voto. Olha, o meu voto eu gostei muito de todos. Mas é que foi muito, muito bom. Muito bem feito. Eu vou falar logo antes que ele perca um ponto dele. O Jean. Abraço! Abraço! Olha! Hambúrgueres! Comida! Comida, 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 comida! Nossa! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Ih! Chicken é meu! Chicken é meu também! No meio aqui da nossa janta, estamos aqui tranquilinhos comendo. Boa! Recebemos uma imagem muito boa! Que imagem, meus amores! Não é? Vazou! Vazou uma imagem! Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Não sei o que vai dar isso aqui. Eu acho que é pós-igreja só. Mas é um rolê. É um rolê. Tudo tem um início. É. Tudo tem um início. Homem de indicação. Coco, A Vida é uma Festa. Da Disney. Eu já indiquei esse filme aqui outra vez. Já indicou. Mas, às vezes, tem alguém que tá assistindo 24 horas. Eu acho que não assistiu o vídeo de 4 horas que eu indiquei esse. Então, assistam. Coco, A Vida é uma Festa. É um filme muito legal. É de desenho, de animação. Mas, gente, a Disney nunca é só no desenho. Eles sempre têm um ensinamento. Inclusive, eu assisto todos da Disney lá. Monsa S.A. Enfim. Tudo porque é tudo muito bom. Eu tenho uma coisa pra te falar. Até hoje eu não assisti Coco, A Vida é uma Festa. Assista. Mas eu tentei. Quando eu fui assistir, tava tudo em espanhol. Não tinha português. Tá. Mas não perca tempo. Na Disney, no aplicativo lá, tem. É uma série que eu não vi ainda. Então, não tem como eu saber se é boa. Então, não indica. Mas eu vou descobrir junto com a galera. Esse é o sentimento. Entendeu? Ah, vai. Sinceridade. A gente tá junto, a mesma vibe. Vou indicar uma série que ela é recente até. Do Avatar. E aí, eu achei que era filme. Aí, eu descobri que é sério esses dias. E aí, eu vou indicar ela. Vou indicar essa série do Avatar. O Mestre do Aça. Tá na Netflix. Vou indicar pra vocês. Filmes da Disney também. Bela e a Fera. Cinderela. Tá pegando, tá pegando. Gente, eu tava fazendo isso atrás da câmera. Quando ele tava falando, gente, eu tava assim. Tô brincando. Agora, outro filme também. É Continência do Amor, gente. Muito boçado. Qual que você indicou? Muito bom. Bela e a Fera e a Fera e a Fera e a Fera e a Fera. Aê! Meu, gente, é porque eu gosto dessa vibe assim, viagem de amigas e tal. É Monte Carlo. As amigas viajam todas juntas e tal. E lá, elas se apaixonam por uns boys desconhecidos e vivem romance. Enfim, assiste. É muito legal Monte Carlo, eu juro. Monte Carlo. É um shopping lá no BH. É muito bom. É um shopping. Sindicação. Sind. Pets. É bom mesmo, filha. Bom. Ó, mamãe, eu quero indicar pets, mamãe. Eu quero indicar pets. Um e dois, mamãe. O que que você acha que a voz dela não é assim, não? Ela é uma princesa. Então vai, faz a voz dela pra eu ouvir. Menina, eu ainda peço, mamãe. Nossa, achei ruim demais. Eu não sei nem fiz nada. Vai, Juninha, fala um. Mamãe, eu quero indicar pepa pra você. Peppa? Peppa. Eu até gostei dessa dela. Mas eu gostei da voz dela. É, eu gostei. Mamãe! Que isso? Que isso? Que maluca. Que maluca. Ficou bom, né? Então tá bom. Vai, Jean. Qual a sua indicação? Eu quero indicar duas coisas. Uma é série que eu assisto, que chama Restauradores de Rust Valley. E o outro é o meu canal no YouTube. Ele sempre indica. Amor, dá mal. Como que você aguenta? Indicações feitas, mas agora eu quero saber o que vamos assistir, né? Pra gente já ir pensando aí. Porque o Felipe já tá trazendo nossos colchões pra gente deitar. Posicione aí onde vocês querem dormir. Luzete, apaga a luz pra nós. Alex, mas e se colocar aqui? Aqui, ó. Eu acho que nessa lateral. Nessa lateral de aqui, ó. O apagador. Oi, meu amor. Você chegou pra assistir filme comigo? O filme que a gente vai assistir, galera, é este. Um marido fiel. Não sabemos se é bom, mas é suspense. Todo suspense é bom. Então, dá o play. Finish no rolê. E meio... Uma pessoa... Duas pessoas acordadas. E é bom, bom pra caramba esse filme, tá? Capotou. 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 Entendeu? Só nós assistiu. Eu achei bom também. Eu gosto desse suspense. Durmam com Deus. Com Deus também. E até amanhã. Já, já voltamos, galerinha. Beijo. Oi, gente. Acordei. São 12h50 da manhã. E eu vou trollar o povo. Vou trollar eles. Seguinte, galera. Vou trollar o povo. Eu vou fazer o seguinte. Não sei se vai dar certo, né? Eu vou botar uma música autona aqui. E lá. Nos dois ambientes. Com uma música de terror. E aí, quando eles acordarem, eles vão ver que eu não tô lá. E vai me procurar. E eu vou estar aqui, esperando eles. Desse jeito. Vamos ver a reação deles. E aí, gente. Ah, sabia, sabia. Sabia, sabia. Não, 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 sacanagem. Olha isso daqui, Ju. Nossa, que barulhueira! Caramba! Para a música aí, Jay! Desculpe a brincadeira! Desculpe a brincadeira! Ok? Que alemão! Que alemão! Desculpe a brincadeira! Amo vocês! Vamos dormir com Deus! Amém! Agora sim, gente! Até amanhã! Até daqui a pouco, né? Beijo! Tchau, Cindy! Até daqui a pouco! Bom dia! Essa música é incrível, tá? Ouçam! Chama Deixa! Maria Marçal! E ouça uma letra! Não aqui, né? Porque aqui não vai ter como! Você não vai pegar direito autoral! Mas você entra em sua casa! Conselho do dia! Não se entregue tanto alguém a ponto de se esquecer de você! Não precisa de se esquecer de você, né? A ponto de esquecer de você! Porque se esquecer ou se esquecer! Entendeu? A ponto de se esquecer! Você falou se esquecer de você! Mas nossa! Forte, hein? Mas é bom! Forte! Muito bom, Julu! Quer conversar? Tá aparecendo! Tá aparecendo! Eu senti que ele ia conversar! Ele tá querendo! Não sei vocês! Muito bom, hein? Meu conselho, gente, é o seguinte! Agradeça pelos dias difíceis! Porque eles nos fazem lembrar o quanto nós somos dependentes de Deus! Arrasou! Arrasou! Entregou tudo! E mais um pouco! O meu, gente! Você! É o seguinte! Dê a cada dia a chance de soltar um dia se tornar um dia mais incrível da sua vida! Arrasou! O meu filhado é explicativo! Maravilhoso! Muito bom! Muito bom! Agora você! Eu tô achando que... Eu tô achando que você vai entregar tudo! Aproveitando, hein? Olha aqui essa pose! Esse estilo! Não sei! Tô achando que vem muita coisa boa aí! Esse olhar dele... Eu levantei até pra escutar! Tá! O zoom tá bem no meu rosto! Aham! Bem daquele jeito! Que você fica bonito! É! A presidiação simples tá bem! Pode terminar! Muito bom! Justo! Pode... Pode continuar! E mais muito bom, viu? É! Eu tenho mais um também! Mais um? Ah! Eu falei que você assistiu coisa! Vamos lá assistir meus stories! Não! Isso aí! Prometeu nada! Entregou o que prometeu! Parabéns! Meu conselho, ele é o seguinte! É uma pergunta! Como está a sua agenda? Como que tá? Eu não tenho agenda! Eu não tenho agenda! Eu ia falar a mesma coisa também! Como que está o seu tempo? Entendeu? Por quê? Às vezes, você tá só ali ó! Trabalhando, 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 trabalhando! Estudando, 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 estudando! E não tem o tempo pra você! Pra quê? O tempo pra você! Pra você se cuidar! Obviamente! Mas pra você também se relacionar com quem você ama! Deus! Sua família! Tempo de qualidade! Com quem está do seu lado! Porque isso é muito importante! Tá bom? Pra você não pirar! Porque o mundo, gente! Tá assim ó! Todos os indícios pra todos pirar! Então, cuidem! Cuidem! Deixa o like! Se inscreve no canal! E ativa o sininho! Pra não perder nenhum vídeo! Se perdeu! Faça a Maratona Camila Loures! Temos vídeos todos os dias! Sábado e domingo! É isso galera! A X toda terça e sexta! Não perca! Reserve o tempo pra assistir os vídeos do canal também! Que é bom demais! E vai melhorar a sua vida! Fechou? Foi esse nosso 24 Horas! Espero que vocês tenham gostado! Espero que vocês tenham amado! A gente amou muito! E é isso! Até o próximo 24 Horas! Tchau! Essa semana! Nós vamos gravar o 24 Horas em um lugar muito incrível! O 24 Horas da semana que vem! Não é? Pois se preparem galera! Se inscreve no canal! Tchau pra você! Dá tchau ao povo de casa! Desejo um bom sábado pra eles! Um bom sábado pra vocês rapaziada! Que esse sábado seja reluzente! Fechou! Tchau pessoal! Um bom sábado pra você! Que Deus abençoe vocês! Tchau gente! Um excelente sábado pra vocês! Quer falar bom sábado? Quer não? Não! O povo já conhece o Jean! Ele sabe que eu sei assim! Tchau! Família! Um beijo! Até a próxima semana!